E o povo Carapó, e o povo Yujá, e todos os povos que estão aqui presentes, nós temos que nos unir contra Belo Monte, porque é a nossa casa, é a nossa vida que está em jogo, se Belo Monte acontecer, todos nós seramos extintos, é o que eles querem. Mas já está a ponto de começar, os hotéis já estão todos fechados, a Norte Energia fechou todos os hotéis de Altamira, alugou as caminhonetes, o cimento já está chegando na região, os trabalhadores já estão sendo contratados, então assim que essa chuva parar, eles vão começar as obras nos canteiros de obra. O Belo Monte é um desafio para nós indígenas, nós temos que combater isso, nós temos que falar sempre, não, não, não. O Belo Monte é um desafio para nós, e a gente tem que ir para nós, e a gente tem que ir para nós. Nenhum, a Nenhum, a Nenhum. Nenhum. Essa dam só faz sentido, como a cabeça de uma série de dams que vão até o river. E os Kayapo sabem isso, então não é apenas essa dam que estão tentando, eles estão tentando o plano, eles estão tentando tudo o plano, todas as cinco dams que estão planejando, que vão ir ao longo para o seu território. É bastante interessante você observar o processo de licenciamento ambiental, porque ele é feito em uma total falta de transparência e participação da sociedade civil. Os indígenas solicitaram uma série de reuniões diversas vezes. Fomos à Brasília em fevereiro entregar uma petição. A gente conseguiu, com a ajuda de diversas organizações nacionais e internacionais, arrecadar mais de 600 mil assinaturas contra Belo Monte. Fomos com representantes indígenas de toda a bacia do Xingu entregar para a presidente Dilma. Não fomos recebidos por ela. Se ela estiver aí, eu posso até procurar. Não sei nem se ela está em Brasília hoje. A bandeira, diga que ela está aí. Olha para a bandeira. Não olha para mim, não. Olha lá para a bandeira. E em momento nenhum a gente consegue ter acesso a representantes do governo, né? A gente que está trabalhando esse programa tem simplesmente colocado um snoot em todas as requerências constitucionais e legais para consultar com as pessoas em áreas que as damas estão a atender. Eles não dão, se você me desculpe, a expressão de uma dam. Então é um governo totalmente autoritário e que quer, com esse projeto do PAC, devastar, exterminar, destruir a Amazônia e seus povos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu acho que a gente não pode deixar para fazer, porque esse nosso criança, essa pessoa que está nascendo de lá para cá, vai precisar de alguma coisa. Era nosso mercado aquele lá que o governo tem que ver. O rio é nosso mercado, onde nós pegamos alguma coisa para sustentar nossas crianças. A água não é importante só para a gente, é importante para a terra, para equilibrar o nosso ambiente. Ele equilibra, a água é importante, a água é a vida da gente. Esse rio é precioso para nós. Aqui que é a nossa vida, nós não precisamos de nada mais além do que ter esse rio intacto, esse rio do jeito que ele está. E nós já estamos sentindo, minha gente, muitos impactos já causados pelo homem branco, muitos impactos negativos. Nosso rio já não é mais aquele de antigamente. Já tem muitas impurezas, já tem muito desmatamento acontecendo e nós estamos perdendo a nossa vida, porque a água para nós é vida. É uma tristeza muito grande que vem até a gente, porque eu não estou pensando em mim, estou pensando em meus filhos, meus netos, geração a geração. A gente fica preocupado daqui a uns dias, como que vai ficar? O governo gostaria de acreditar que isso é feito complet, que esse projeto está mudando. Mas, o Caia Poe gathering aqui, que nós assistimos, é um testamento para isso não ser o caso. É quase o contrário, sendo a realidade. Nós esperamos ver que o governo terá desafios em frente, para os planos para damar o Xuga River. E os desafios são representados aqui, e os aspirados, e a voz, a powerful voz, de o Caia Poe, e de seus alianos da Xingu Basin. E, realmente, a pan-indigenous movement do Brasil. Porque isso não é só uma afronta para os direitos do Caia Poe e outros indígenas do Xingu, mas é uma afronta e uma afronta para os direitos de todos os indígenas do Brasil. Não há nada para escapar. Que siege meet com a priorities e um talento deuses que moverem até muitos direitos, caros para Tem um homem que chegamos ao agregar, fazenda, fazenda e fazenda debaixo. Obrigado. Obrigado.